Sei que você não é distrito, mas o azul é nosso Cara, olha só Da última vez que eu fui tretar com essa Que eu fui tretar com a porra dessa facção de pau no cu Eu me fudi Um moleque foi banido, metade do Jagatata Sem white list, perdi a porra toda Dois moleques meus ficou sem ver o final da season Porque não pôde participar da guerra Porque eles foram banidos, porque xingou o corpinho dos caras Eu tinha 10 anos, 10 meses de CPX Nunca tive problema Arrumei uma treta, foi metade do Jagatata banido Eu não vou botar azul pra esse cara ficar chorando Eu não vou Quero que o azul se exploda Entendeu? Eu não vou usar azul Eles podem pegar esse azul, você pega o short azul, enrola Toca no cu e fica fazendo assim Eu não vou ficar usando essa porra Pra poder ficar mexendo a porra da minha paciência Porra Deu pra entender agora? Pelo amor de Deus, cara Não, tem que falar assim Parece que não entende, vai falando com um monte de bicho Primeiro dono de morro sensato Pô, foi foda Metade do Jagatata não tem hoje na cidade Pra poder um chá a faque